Ágil, dócil, fiel ao dono, inteligente, independente, um cão de família. Assim se pode caracterizar uma das raças de cães mais antigas do país. O cão de Cacho de Laboreiro é uma raça autóctone desta região montanhosa do Conselho de Melgaço. Com o crescimento migratório que se fez sentir na década de 40, os cães de Cacho de Laboreiro tornaram-se no maior apoio das mulheres que por cá permaneceram. O cão de Cacho de Laboreiro é um ícone destas terras. Tem uma fidelidade com o dono, só aqueles que o conhecem, e normalmente quem tem um cacho de laboreiro raramente quer outra raça. Estes cães são extremamente familiares, são cães de família. Eu costumo dizer que é das raças mais familiares que existem, porque é uma raça que a maior parte das vezes foi selecionada pelas mulheres. Em Cacho de Laboreiro existem 300 anos de imigração documental e quem ficava eram as mulheres, e as mulheres é que eram as educadoras e as responsáveis dos animais. O cão de Cacho de Laboreiro funde-se com a paisagem da vila, traduzindo as cores predominantes na vegetação das paisagens da serra e adaptando-se ao terreno rochoso graças à sua agilidade. O cão de Cacho de Laboreiro é extremamente rústica, extremamente adaptada à paisagem, a esta paisagem de pedra e de cores silvestres. Quando olhamos para os exemplares, verificámos exatamente isso. As cores, a agilidade que tem para poder ultrapassar paredes, muros, perseguir o lobo, por exemplo. As cores do cão confundem-se com a paisagem. Nós temos essencialmente três cores, o lobeiro escuro e o lobeiro claro, e depois uma cor que eu pessoalmente enquadro no lobeiro claro, que é uma cor do monte, ou seja, onde há a mescla de cores mais abarmelhadas, mais cor de pinhão, ou seja, a cor das ervas secas, e o escuro que está sempre presente, claro. As características ambientais, o isolamento geográfico e o sistema de pastorices específicos da região deram origem a um cão de gado de características únicas. Os cães de Cacho de Laboreiro apresentam uma aptidão natural para a proteção dos rebanhos, contra os ataques dos lobos e outros predadores. O Cacho de Laboreiro saía de manhã com o pastor, e nós aqui dizemos o pobreiro, e voltava quando este voltasse com todos os animais. Por vezes ficavam num prado ou noutro, quando as vacas lá ficavam sozinhas, mas normalmente estava sempre junto ao pastor. E depois os cães aprendiam uns com os outros, que é normal. Por exemplo, conheciam a palavra lobo. Isto é verdade. Se alguém gritasse lobo, ladrão, normalmente os cães reagiam todos ao mesmo tempo, e era só uma questão de saber onde é que ele está para o perseguir, e normalmente o lobo levava uma grande corrida. Pertencente ao grupo dos mastins, revela-se como o mais ágil e ativo deste grupo de cães. É o dos mastins todos, ou seja, dentro do grupo dos mastins, é o mais ligeiro da Península Ibérica. É bastante mais ligeiro que o Serra da Estrela, que o Rafeiro do Alentejo, que o Pastor Transmontano, que o Mastim dos Perineus, ou o Mastim Leonês. Mais ligeiro, mais lobo, mais lobo, é mais lupoide, mesmo o próprio Estalão da Raça, que é um conjunto de características, que foi feito em 1935, considera o Cão de Castro Laboreiro mais lupoide que os outros mastins. As transformações sociais que ocorreram na região, levaram a uma diminuição na prática agrícola e de pastoreio, o que fez com que o Cão de Castro Laboreiro perdesse notoriedade numa das suas principais funções, guardar os rebanhos. O Cão de Castro Laboreiro é neste momento uma raça em extinção. É uma raça em extinção muito simples. Nos anos 70, Castro Laboreiro sofreram transformações sociais de monta, como aconteceu em todo Portugal. Ora, as pessoas mudaram de vida e os cães, com o abandono da pastorícia, deixaram de ser necessários. Neste momento, são muito poucos exemplares de qualidade. Com o intuito de proteger, preservar, divulgar e valorizar esta raça autóctone, foi criada em 2006 a Associação Portuguesa do Cão de Castro Laboreiro.